Mangás pra você ler na madrugada Shhh Caeira, hein Bora lá ver as recomendações do nosso Mano Caeira Tô ansioso Ele que recomendou o Dan da Dan Eu li e adorei Salve, salve, seres humanos Tudo bem com vocês? Rapaziada, eu tô tendo um probleminha bem chato com desmonetização no canal Dos quatro últimos vídeos que eu postei Três eu tive que pedir revisão pra ser monetizado É, também tô com esse probleminha, cara Sem sentido ruim E um deles demorou três dias pra ser aprovado Eu não faço a menor ideia do porquê, mas de qualquer forma O bot daquele site vermelho lá Pra não desmonetizar meu vídeo é complicado Aquele site vermelho de vídeos, Caeira Que a gente bota o vídeo Ele é complicado esse bot Terminuiu um pouco a quantidade de macaco ao longo do vídeo E censurar algumas palavras de baixo galão Sim, eu sei que não faz muito sentido Mas não dá pra entender o algoritmo do YouTube, né É só um teste, fica suave Ali mais ou menos pra perto do meio do ano passado Eu me inscrevi finalmente no canal do Gularte Talvez vocês conheçam ele nas internets aí, né O canal é bem... Mildinho, tá ligado? Eu já conheci o... Eu que, recentemente, reagia ao gular Né, na treta lá da Rioro, né Quem quiser conferir tá aqui no canal O canal há bastante tempo por conta daqueles vídeos de comentário que ele fazia E todo mundo falava sobre Oh, aquele cara que fala com a voz mansa Aquele cara que fala baixinho no microfone E bota uma gameplay de jogo relaxante Um noifazinho de fundo Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, eu não assisti o canal dele Porque eu não era muito dessa vibe aí De relaxar e good vibe, não sei o que Eu achava isso aí meio esquisito Só que no ano passado eu comecei a fazer faculdade, tá ligado? Saí daqui da minha cidade onde eu tô agora e fui pra Manaus Tipo... Pô... Pô, Manaus é uma cidade gigantesca se você comparar com Porto Velho Aí como eu fazia faculdade de noite, né Pra voltar pra casa era um RPG, moleque Dava a campanha do The Witcher 3 todinho Eu pegava um busão pra ir pro T2, lá pro terminal E de lá eu pegava o busão pra ir pra casa E eu ainda era suave Pegava só dois busões Tranquilão A gente pegava três Chegava como? Quebrado, lascado, sonhando com a minha cama Pra tu ter uma noção A aula acabava 10 horas, 10 e meia da noite E a dia de eu chegar quase meia-noite em casa Aí, né, é normal Ninguém chega em casa e vai direto capotar Foi aí que em um dos meus dias de universitário Tentando dormir Eu descobri como que os vídeos do GoLart era bom Pra te deixar no jeito, velho Caralho Farpou? Que isso, canheira De graça, assim? Nossa Fechava o vídeo com o olho pesando já E desses vídeos deles O que eu mais gostava de ver Quando chegava, tá ligado? Os que mais eram efetivos Por assim dizer Eram os vídeos dos tais Dos sites aleatórios Cara, aqueles vídeos ali Pra te deixar suave É uma coisa maravilhosa Não precisa pensar em nada Só curtir os sites estranhos E ouvir o Lofaizinho Que eu vou no GoLart Daí eu tava lembrando disso Esses dias E comecei a pensar Em como eu poderia fazer algo semelhante Foi aí que o pai teve a brilhante Em daí de fazer um vídeo Recomendando mangás Relaxantes Mangás pra aquecer o coração Maneiro Sim, eu sei que tu tava pensando Quando eu leio o título Mas fica suave aí Que não é isso não, tá? Ah, ela já cê tá bom E sossega aí Enfim, outro motivo De eu ter resolvido fazer isso É que tipo Hoje em dia Além de assistir a estreia do Yoda Eu tenho esse hábito De ler mangá levinho Como comédia bobinho Aquele romance bobinho Antes de dormir Não sei, cara Dá um sentimento legalzinho De Tommy Chan Wa Hitomishiri Esse aí Nunca ouvi falar E conta a história da Hitomi Que é uma mina alta pra cacete Sei lá, deve ter um Ah, tá Eu acho que já ouviu falar desse 1,80m, 1,90m Ela é muito alta E além disso Ela tem uma cara Meia assustadora, tá ligado? Ela tem um zóio O drama da garota Que é alta Meia fiado E um dente de tubarão Sim, dente de tubarão Porra Esse é o barulho que o tubarão faz Pra quem não sabe Porque não sei No primeiro capítulo Ela encontra o Usami Acho que é esse o nome dele Ninguém chama esse moleque pelo nome na história Aparentemente ela tinha se mudado Recentemente e se transferido Pra escola dele Usami é um moleque meio anão Tá ligado? Ele deve ter o que? Um metro e meio no máximo Mesmo assim Ele é um ano mais velho que a Hitomi E fica aí esse contraste nos dois A mina grande Só que mais nova e inocente E o moleque mais velho Só que minúsculo Escalador de tênis Aí como a Hitomi Isso aí é traço de rentar, hein? Fazer essas caras feias De vez em quando As pessoas tendem a sentir medo dela E a história vai se desenvolvendo A partir daí Com ela se encaixando aos poucos Na escola Enquanto desenvolve um romance com o anão Não tem nada demais o mangão Na real nenhum desses que eu vou falar aqui Tem um plot absurdo Ele é mais fofo do que engraçado Na real a maior fonte de comédia que tem É a irmã do Usami Que cria situações engraçadas direto Cada capítulo tem uma historinha diferente Geralmente envolvendo um desvio no caminho Esse trem aí é infinito? Não para nunca? Coitado do garoto Quer pegar o trem e não consegue Os dois tão indo pra casa e aí Ah, se importa de fazer um... Não, gente Não é rentar aí o mangão Tu falou que o traço apareceu Não, aí pronto É um capítulo todo E um deles conversando numa cafeteria É um mangão bem divertido Levinho pra você ler aí Uns 5, 10 capítulos Ah, esse que é o tal trem infinito do Kimetsu? Agora eu entendi Por diante de dormir Gokush... Calma aí Gokushufudou O caminho do dono de casa O anime é bom Esse aqui é... Digo Eu acho engraçado o anime É genial Mas o pessoal ficou chocado Velho, eu me amarro demais nesse mangá Vamos lá É uma história... Como você sabe o traço de Hentai? Irmão Oh, não vão ser inocentes Eu tô na internet há muito tempo De um ex-yakuza tentando virar um dono de casa Calma que melhora Não é só um yakuza não É literalmente o pica-doce dos yakuza O cara era muito brabo, tá ligado? Logo no começo do primeiro capítulo Já mostra um maluco trincado Com as costas e os braços fechadão Se vestindo, guardando uma katana Pra quê? Pra tirar a vida de alguém Não, meu amigo Ele estava se preparando pra algo muito mais sério Fazer o cafezinho da manhã pra esposa E tirar foto do café da manhã pra botar no Instagram E meus amigos Esse mangá conta a história do maior dono de casa de todos os tempos Tatsu, o imortal A besta enjaulada Lutando ferozmente todos os dias pra tentar agradar a sua esposa Cara, é impossível É simplesmente impossível você tancar qualquer frame que o Tatsu aparece, velho Esse é bom, eu gosto desse Eu só vi o anime, no caso, né O anime que foi duramente criticado Porque ele basicamente Não tem uma animação, né De fato É um slide ali com voz e cor Mas... Pô, eu acho engraçado o anime, velho Ele não dá, não? É, se você viu o anime, você leu o mangá Sim, tem lógico isso aí Tem como E eu tô usando essa mesma piada o tempo todo Mas nunca perdi a graça É sempre uma cena dele muito sério falando tipo Ai, meu irmão, mantém a voz baixa aí e não chama atenção Eu tenho a grana aqui, então me reloga essa mercadorinha aí Ele só tava comprando um Blu-ray de anime pra esposa que é o Taka Caraca, chefe, que pão branco é esse aí que você tem nesse pacotinho? Bicarbonato de sódio Chefe, onde é que você acha essas coisas? Em qualquer bom supermercado E é isso, basicamente o cara é um ex-yakuza que se apaixonou e virou dono de casa Ele c... E tá errado? Cozinha, limpa, costura O chá dessa aí foi bom Faz compra, sai com as amigas, faz aeróbico Ai, cara, aí não dá, velho Teve um dia ruim, perdeu o busão na volta pra casa, desenharam o rolo no teu caderno Lê esse mangá, eu tenho certeza que tu vai curtir Imama... Calma aí Uê, que isso, carreira? Porra, do nada, cara, negócio de mamada É que isso aqui é uma bíblia Imamada Ichidomo Mamada, que isso, irmão? Natsukai Sare Takotoganai Onaki Shio Onatsukai Surumanga Meu Deus Suruma... Ih, ah... Que isso, é rentaio? DEUDO Esse conta a história da Léo A cavaleira mais forte de todas A mina é totalmente desbalanceada Só que como ela foi treinada desde criança Pra ser muito forte e tal Ela acabou desenvolvendo um complexo De não se ver como mulher E achava que ninguém via ela como mulher Não sei o que e tal Aí chega o maluco do nada e já manda logo Uau, eu te amo Você é linda Daí pra frente, realmente não tem muito o que explicar O mangá gira em torno das reações da Léo Às cantadas do Fully Que se apaixonou pelo abdômen dela Um homem de cultura, eu diria O cara é taradão por músculo E pô, a mina é o cavaleiro mais piga que tem Óbvio que ela vai ser trincada, né? É um prato cheio pro moleque Lembra um pouquinho o mangá da Hitomi-chan também É uma história mais focada em ser fofa, né? Por ela ter todo esse complexo De não se achar uma mulher e tal Acaba sendo fofinho O Fully puxando o saco dela E ela ficando com vergonha, não sei o que e tal Eu não li o mangá todo Porque o bagulho tem 120 capítulos E eu tinha que fazer esse vídeo Então eu não sei se em determinado momento A história tem alguma mudança drástica Mas até onde eu li é só essa pegada Mais amorzinha, mais fofinha mesmo Só que você lê naquele dia que você tá como? Chegou em casa de madrugada Dor de cabeça, cansado daquela aula Insuportável de cálculo Definitivamente não foi um exemplo pessoal Aí você pega o palete Garanto que tu vai dormir bem Spy X Femlis Spy Femlis Caralho, aí o Daniel recomendando O nosso Spy Femlis Um mangá muito desconhecido, né? Eu não sei se X é pra pronunciar Mas é esse ou não Esse é bem conhecido até Ele tem uma história um pouco mais elaborada Que os últimos Então eu vou explicar ele um pouco melhor Esse mundo tem dois países fictícios Que fazem fronteira um com o outro Existe uma certa tensão entre os dois Entendão? Que isso? São algumas missões Os países que querem se pegar São dadas a espiões que as cumprem furtivo Sim, Spy Femlis É last media pra quem não sabe Normalmente No stealth, tá ligado? Um desses espiões é o tal do Twilight Um dos nossos protagonistas Ele é um espião especialista Sim, esse vídeo de dois anos atrás Eu tô sacanhando Esse disfarce Um dia é dada uma missão pro Twilight Investigar um homem perigoso Foi o Caieira que popularizou o Spy Family Fá O uso que podia ameaçar É óbvio, né? Isso é óbvio Literalmente Os dois países Só que esse cara é extremamente paranoico Então ele praticamente não bota a cara na rua As únicas vezes que ele aparece publicamente São nas reuniões da escola do filho dele Essa escola é bem prestigiada Então só os moleques gênios conseguem entrar Pra conseguir chegar nesse cara Ele precisa arrumar um filho inteligente E colocar nessa história Em uma semana Pois é Daí ele corre atrás de um orfanato Meio duvidoso Pra conseguir um moleque inteligente O dono do orfanato recomenda a Anya Só que aí do nada A gente começa a ler os pensamentos dos personagens E não era o autor só mostrando pra gente O que eles estavam pensando Era a Anya lendo eles A menina é uma paranormal Que consegue ler mente Isso é uma das coisas que mais gera humor na história Sim, isso aqui é um mangá de comédia Apesar dos pesares Cara, essa menina é intancável Melhor personagem que tem É, cara, era assim A Anya é legal, né? Mas é importante sempre deixar claro Que criança, né? Já não gosto Disparável O cara tá lá conversando com o dono do orfanato Ah lá, não sei o que Eu só preciso de uma menina que saiba ler e escrever Ah, sem problemas, cara Confrado Pode levar ela Não precisa de documentação, não Caralho, viado Ele é um espião Ele tá em uma missão secreta A paz mundial depende de mim Caralho, não tá, velho Cada careta que a Anya faz É uma capotada que o dono gosta As cenas em que as pessoas falam uma coisa E ela lê na mente O que elas estão pensando São muito boas Aí beleza O Twilight agora usando a identidade de Lloyd Adota a Anya Manda ela pra fazer a prova E beleza, ela passa Só que a segunda etapa pra entrar na escola É uma entrevista com o filho junto dos pais Ele precisa arranjar uma mãe pra poder fazer a entrevista Daí a gente conhece a Thorne Princess Que é uma assassina de aluguel Eu sou muito fã da York Ela tava usando o nome de Yori Trabalhando numa empresa Só que tipo, fora do modo assassina Ela é super inocente e tal Toda fofa Bem daquele jeito Acontece umas coisas e acaba que os dois se casam Inclusive o anel de noivado que o Lloyd dá pra Yori É um pino de granada Eu achei genial isso Só que tipo, nenhum dos dois sabe a verdadeira identidade De um do outro E nem da Anya Tipo, só a Anya sabe que os dois são espião e assassina E nenhum deles sabe que a Anya é uma paranormal Só que tu vê, né É um mistério ali Que nem Shingeki no Kyojin conseguiu alcançar, tá Ficou mais seinen, tá ligado Do que o mangá que é bem shonen Porque o doutor que fez o experimento dela Diz pra ela não contar pra ninguém Eles também criam as situações engraçadas Daí pra frente a história vai se desenrolando Tem vários momentinhos fofos de família e tal Como eu disse, a Anya é intancável e é isso Esse aqui você lê depois de estudar pra prova do dia seguinte, tá ligado Enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Bom vídeo, tá Eu pelo menos gostei muito de ter tido essa ideia Eu acho da hora compartilhar um pouco das paradas que eu curto com vocês Ele tá dizendo pra vocês que durante o mês de dezembro Eu vou fazer uma série especial de vídeos Já tô me comprometendo aqui E também por conta dessa série Eu vou aumentar a frequência pra dois vídeos por semana Mas só agora em dezembro Vou conseguir cumprir? Sinceramente, eu não sei Não tenho editor nem nessas paradas aí não Eu roteirizo, gravo e edito tudo sozinho E ainda tenho que ler e assistir as paradas antes de fazer o vídeo Ó, ele vê os animes e lê os mangás pra poder recomendar Pô, Caíra, tu tá de sacanagem, irmão? Isso não existe, não Criador de conteúdo que consome os bagulho pra poder falar sobre? Ah, irmão, para Para Ah Tá, vídeo bom aí do Caíra O Caíra tá perdido, velho Tá perdido O Caíra, tu tá de sacanagem, irmão? Música A CIDADE NO BRASIL